Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Evandro Soldati. Você faz o que, hein, Evandro? Sou modelo. É mesmo? Não parece. Daqui não parece. Sabe, é muita coincidência estar aqui hoje, sabia? Será que é o dia hoje? Não. Dia do divórcio! Dia do divórcio! Dia que as nossas famílias se unem. Que delícia. Que alegria. Você gosta mais de menina mais bonita, né? Não, eu... Pega feia? Pega qualquer uma. Também é que é hoje? A beleza tá dentro. A sua beleza exterior a gente vê. A interior eu posso conhecer? Pode também. Ai, gente! Que graça. Pega mesmo agora aquela menina mais bonita? Ai, sou modelo. Não, não. Não tem dessa que tem que ser bonita. Tem que ser gente boa, legal a pessoa. Cara, eu sou muito... Gente, você deve... Ser legal, gente boa. Mas você ficaria comigo? Lógico. Só que você é casada, né? Foda-se, eu termino a... Foda-se, eu não sou imbecil. Você ficaria comigo? Lógico. Sem cirurgia? Sem padre? Por que não? Ser mundo de gente boa, feliz, alegre. É isso que importa. Caralho, caralho. Que maneiro, cara. Que maneiro. Um humano, um humano, porque... Cara, que irado, que irado. Eu vou ter que tocar no teu corpo, você sabe, né? Não, pode ficar à vontade. Mas depois a higieniza, foda-se. É, tem álcool. É, mas o álcool você tenta. Não, magoou. Agora é que realmente vai perceber. Por que modelos são sempre descobertos em shoppings? Se eu ando no shopping, ninguém falou nada comigo. Eu fui descoberto na escola. É mesmo? Sério. Como é que foi? Foi engraçado. Foi através de um concurso da Ford e... Minha ex-namorada e minha mãe... Puta! Me inscreveram. E aí, rolou, deu certo. Eu dou certo também, querido. Porque eu vou só nos trocadinhas de meus pais... Pegar essa... Essa roupa. Essa roupa. Quais são as desvantagens de ser bonito? O que tem de ruim? Ser gato pra caralho? Cara, eu nunca me achei gato, juro. Nunca me achei. Ah, querido. Eu vou colocar minha vulva aqui na mesa, a gente vai começar direito. Eu juro, eu me acho uma pessoa normal. Porra, então eu sou o quê? Um pombo. Se tu é normal... Normal? Eu te faria tão feliz. Eu também. Por favor. Sério, você precisa nem falar comigo. Eu só quero estar ali olhando você dormir, te chamando de meu bem, te acordando. Como é que é cara maneira de modelo sexy? Tu, um cara sexy. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, faz uma cara feia. Oi! Coisa linda. Graça. Você se considera um modelo para seus filhos? Eu não tenho filho, mas... Quer ver? Tenho sonho. Eu também tenho, gente. Vamos ter um filho só pra engajar? Vamos. É. Menina, de preferência. É? Né? Que coisa. Deus, que oportunidade que eu tô tendo. Que oportunidade. Ele fala comigo, ele me olha no olho. Eu tô falando. É? Não vê, eu vou tendo meu... Por que vocês parecem grandes golfinhos de besuntados de azeite? Todos lisinhos, lisinhos. O que vocês têm contra pelos no peito? Eu tenho pelos no peito. Problema pra você? Nenhum. Pelo no peito meu? Não, não tem problema nenhum. Brinca. Se diverte. Não. Só raspar. Não, mas às vezes pode deixar também. É uma história. É, é, é. Problema. Sou gente boa. Você falou. É verdade. É, perguntas agora sobre a sua profissão. É, qual o seu telefone? Moda minimalista, preços máximos. Comente. Eu não escutei muito bem. Não tem problema. Ah, que lindo. Isso eu queria. Bonito, surdo. Não precisa falar nada. Você atravessa na faixa normal ou prefere onde tem passarela? Eu olho andando muito pra baixo, eu não sei. Eu tô sempre embaixo. Você olhando aqui, ó. Ei, querido. Olha aí. Modelo de Instagram é tipo quem cursa DM? Ninguém sabe o que faz e pro que serve. Comente. Todo mundo é modelo hoje em dia, né? Eu modelava, todos os lados. Eu modelava. Não, acredita? Não, eu senti uma reação como se não fosse verdade. Eu juro, tem modelo de todas as alturas. Gente, não. Foi mal. Não, gente. Eu era modelo mirim. Só que eu continuei da categoria mirim. Depois que eu já era adulta. Ah, não sua, não sua não, amor. Não sua não, princesa. Passa no mal. Ah, eu também. Que loucura. Não vou te dar mole, tá? Não vou te dar essa moral, não. Caralho, o cara é mais bonito que eu já fiz na minha vida. Cara, por que que eu fiz isso? Cara, é mó gostoso. Tá rebatendo? Você vai ter que tirar a camisa e ficar de... Você vai ter que ficar de sunga rapidinho que tá rebatendo tua roupa na... Não, gente. O Boninho falou aqui. Eu tô todo raspado. Não pode. Tô zoando. Nunca passei por isso aqui, tá? Nunca passei por isso aqui. Tudo tem uma primeira vez. Ah, ele fala. Ele fala. Home fala. Tu não cede, não, né? Por que que um abdômen do modelo tem que ser trincado se a maioria das pessoas tem barrigas moles? Que tipo de modelo é esse? Influenciando pessoas que não tem condições de ter o corpo que você tem. Não, acho que tem espaço pra todo mundo. Pro trincado, pro... Mais ou menos, pro... Para de ser politizado. De verdade, cara. Não, eu tô falando sério. Tem lugar pra todo mundo na moda. Você tinha que ficar sentado aqui e ficaria olha assim, ó. Olhando como um quadro. Isso ali. Vou espantar mosquito é bom. Um quadro feio. Um quadro meu? Meu. Ah, seu. O meu atrai mosquito. Lógico. Lógico? Não, não, não. Foi sem querer. Foi no... Foi no trocadilho. É complicado continuar. É complicado continuar depois disso. Oi, Boninho. Boninho, tá solteiro? Não, não, não. Você é ator também? Não, não, não. Uma cara de medo. É, não é não. É, viu? Eu também. Surpresa. É igual medo, hein? Cuidado aí que tá comendo medo. Tesão. Você come cu, né? Que ele fez até o... Tem alguma coisa... É, tem wi-fi esse topete? Não. Rafa, desculpa. Você ia querer ficar com ele, sério. É, ok. Você gosta de ler, livro? Eu gosto. Gosto muito. Sério, juro. Gosto muito. Livro mesmo, normal? Livro. Não sei ter prova na escola, nada. Livro normal. Eu tô tentando ler dois livros ao mesmo tempo. Porque eu não consigo ler o primeiro, né? É, não, porque eu enjoo de um, aí eu passo pra outro, então. Ou de manhã eu leio um, de noite o outro. Caralho, mas qual? Não, Maria Braga, culinária? Não, hoje eu tô lendo o antifragio do Taleb e o... Ah, eu gosto do Taleb. A ansiedade de Augusto Curry. Curry? Curry. É, kiwi, eu gosto de kiwi, eu gosto de kiwi. Ele é d'Hortifrut, né? É, ele é mesmo. Também é d'Hortifrut. Então, o estigma de toda pessoa bonita e burra é falso? Me diz o nome das doze capitanisas editárias. E eu sou burro. Não sei, não. Capitanisas editárias. Suécia, estigma, flow de gold, arcibe perni, rudibond, valdetaro, pene bolanguesa e estrogonoce. Você não acha ninguém feio, né? Não, não, é, feio é uma palavra meio, é meio triste você falar pra pessoa ou falar, sei lá, ela é feia. Né, então, eu acho que... Teu rosto faleceu, né? O corpo continua, mas... Tá meio cansado, né? É. Você tá fazendo a guerra? Não fazendo a guerra de atacar, não? Segunda guerra? A vaidade sofre na medida que vai a idade? Sim. Gostou? Gostei. Toda vez que gostar, tira a camisa, tá? Só levanta, só levanta. Não faz esse teste, qual o dia você gostar aqui da gente? É verdade, na sua profissão, tamanho e documento? Qual o tamanho do seu documento? É, 1,85. 1,85? Eu não... É proporcional? Uma dúvida de filosofia, de filosofia, astronomia que... É proporcional, pessoas altas? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, sou bem proporcional. Você é sinal killer? Não, zero. Não, jamais. Não tem defeito? Não, tem milhares de... Estomatite, bolsobínio, qual é o defeito? Tem milhares de defeito? Já sei muitos buques? Dirias que é bastante buqueteiro? E um desfile dos mais belos órgãos genitais masculinos é a passarrola? Não tenho altura para desfilar. Posso desfilar agarrado na tua virilha? Pode. Eu apoio teu saco aqui, não se preocupe, eu uso como um boné. E close de jeba é uma tendência? Pergunta de William Bonner. É, tá na moda. Doutor, como faço para deixar de confundir um Photoshop com uma photoshota? Quando a pessoa diz que fez, a gente fala que ela tá chupando um limão. Você que é tão bonito, tá chupando o quê? Diga X. X. Y. Y. Parabéns, agora você conhece o alfabeto. Você já foi Miss? Não. Então, Miss, desculpa. Eu quero ver você agora com personalidade e falar assim, Tatá, cara, ele quer trabalho porco, tá? Não. Não, pode fazer. Não, mas... Não, eu tô dizendo. Não, sabe mesmo. Tá? Tá. Tatá, que trabalho porco. Vai ter que fazer gata, porque senão eu também não adoro a tua cara. Sabe quem é a jornalista mais chique de todas? A Mônica Weidvog. Nossa, Tatá, que trabalho porco. Para. E agora na próxima você faz... Ró! Qualquer roupa usada pela Anna Hickman é de alta costura? Ró! E agora na próxima você faz... Eu sou uma durinha! Uma durinha! Tá? Comente o romance de Luís Assons e Louis Vuitton. Eu sou uma durinha! Cara, que delícia fazer um homem desse. Você não olharia na minha cara e faz ela... Tarugues, tá? Meia! Calça Capri é diminutivo pra caprichor nessa merda? Mais ou menos. Sabia que meu pai é modelo de cabelo? Calma e cai. Agora, seríssimo. Tudo que eu fizer você fica seríssimo. Não pode em nenhum momento. Você se importa em fazer assim durante... Não. Um look enrugado, cheio de veias é um versaco. E um look sem cu é um versacha. Já fez cocô-chanel no desfile porque estava com diorreia? Por que chamavam aquela médica da CPI de Yamaguchi se ela estava comprada? Muito bom. Bom, hein? A moda gospel seria fashion. Cara, você acha o belo belo? Também não. Você é aquele que é transa se olhando no espelho? É... Não, não. Não? Não. E você é religioso, né? A produção está aqui, eu sou uma Instagram dura de dois anos e viu que você é uma pessoa religiosa, né? Eu sou muito religioso. Minha família toda é. Meus pais são padres. É perfeito pra gente se casar. Repita frases que eu nunca vou poder ouvir. Caralho, você está muito gostosa hoje. Caralho, você está muito gostosa hoje. Print! Faça finalizar. Me empresta 3,50. Me empresta 3,50. Cara, eu estou saindo da passagem, senão eu te comeria. Estou saindo da passagem, senão eu te comeria. Fala, caraca, Tatá, na moral, cara, tu é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Tatá, você é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Muito obrigada! Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eduardo Lese, urologista. Meu amor, com esse sorriso eu mostro meu pau pra você a qualquer momento. Uau, a qualquer momento. Um gato desse? O senhor é urologista. Ou seja, o senhor é um manjarrola diplomado com a mente. Alto lá, alto lá, alto lá. Alto lá, sempre. É o fundamental, é o que a gente quer. O oftalmologista é que cuida dos olhos. O colite do cu. Dermatologista, dermatologista é que cuida da pele. Quem cuida de pau é paulista. Não tem nada de urologista. Eu também cuido muito bem dos paulos paulistas. Que bom. Tenho bem sincero, dos cariocas de todo o território brasileiro. Tem quantos anos? Trinta e nove. Acabado. Você me segue na rede? Infelizmente, só sigo famoso. Quando o senhor chama o paciente de grosso, é uma constatação ou uma queixa? Depende, mas a gente não tá lá muito pra elogiar, não. Senão o cara começa a ficar animado ali, não pode. De jeito nenhum, não. Que isso? Não pode, não pode. Vamos até a ética aí, não pode. Pelo amor de Deus, querido. Guarda a sua rola que eu tô com o meu diploma aqui pra te mostrar as coisas. Mas já chegaram pro senhor numa festa e falaram, doutor, dá uma conferida aqui no meu problema? E abaixaram a calça? Porque médico sempre tem isso, né? Fala, você é médico? Isso, vem aqui rapidinho te mostrar aqui o negócio, às vezes acontece, sem problema não. Mostra uma rola, às vezes é um batizado. Você aqui tá acostumado, mais um, menos um, não tem problema. Vamos ali no cantinho rapidinho. E pra você ver rola é normal? Normal. É chuva de rola todo dia? Normal, normal. Todo dia. Quando eu chego em casa, às vezes falo, porra, hoje foi pico o trabalho. É, gostei. Foi pica. Hoje foi pico. Se o cliente tiver duro, o senhor paga pra ele? Não. O senhor já viu algum pênis fora da curva? Ah, tem um cara que faz um anzol ali, coitado. Aí a pessoa tem que transar de lado. E o cara aqui, ela fica na outra... Aí vai, mas ela atinge pontos que os outros não atingem, né? Também tem a vantagem. É esse que eu fiz o telefone. Pra tu ter uma coisa positiva. Eu quero adicionar. E o senhor tem um pênis normal, um pênis regular, um pênis top? Top, com tamanho também bom. Isso, um pênis show de bola, né? Show de bola. Tá fazendo propaganda boa, hein, doutor? Eu vou na tua casa sete e meia pra dar uma olhadinha pela janela pra ver se é verdade mesmo. Do especialista, pô. Pode fazer esse cara de pênis? Não tem cara de pau, não. Gostei, eu tô amando, senhor. É hoje que eu vou roubar o lugar do Drauzio Varela. Não, respeita o Drauzio. Acabou o programa, gente. Isso foi urologista com seu pau, não. Corta, corta, corta. Obrigada. Já foi ovacionado numa consulta? Não, não pode. Isso não pode. Não? Eu expulso. Um saco muito grande, o cara foi girar e de repente você tomou a fita. Não viu nem de onde veio? Não tem essa não. Por isso que a gente malha, que é pra se defender. Teu trabalho é dureza ou a maioria é coisa mole? Hoje em dia a maioria tá mole. E quais são as maiores causas dos famosos pênis ruins? Sedentarismo, né? A pessoa não se alimenta bem, não faz exercício. Isso baixa o pau? Baixa. Porque o sistema é circulatório, né? O sangue tem que chegar lá todo vapor pra poder fazer apontar pro alto. E se a pessoa ficar de bananeira? Aí vai ser mole, apontado pro lado certo. Aí eu também fico de bananeira. Entendeu? Não vai dar certo. Até jovem, é? É. E nervosismo também, né? Nervosismo. Viu, Rafa? Fica tranquilo, a gente tem uma solução aqui bacana. Tem solução. Já virou uma onça, pois te cutucaram com vara curta? Não deixa. Não. Deixa. Não deixa. A gente tem que manter a ética da profissão. Não pode. Não pode misturar as coisas. Não, não dá. Não pode. Não dá pra achar porque eu tô pegando o seu pênis, tô operando o seu pênis, tenho uma escultura do seu pênis no meu quarto, tô ocupando o seu pênis. Não tem isso tudo? O que é isso? Não pode. O rola, o que é isso? O senhor passa o dia todo vendo pênis. Tem alguma vaga aberta pra assistente? Tá contratada. Você é um sommelier de rola, desculpa. Não, porque tem que degustar, ninguém degusta. Enquanto usar a luva não tem problema, o problema é quando não usa a luva. Mas às vezes tem coisas, por exemplo, você não pega uma comida e fala, ah, tá doce, você faz? Não, mas não, não, isso não se faz, não. Não faz? E ainda usa a luva que é pra não ter problema. E às vezes não cheira a luva depois? Não, a massa é, psh, joga fora. E micro pênis paga meia? Deveria. Qual o menor pênis que tem? Isso é de um inseto, talvez. De um inseto? Não, não é pênis... Ah, não, 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 não é um reino animal, de um homem. O cara... Olha, eu não fico... É, o senhor sofre de pênis de inseto. É que eu não ando com régua no consultório, mas pelo... Não tem mais coisinha assim? Um pouquinho mais pra volta. Não, menos. Aí. Tem pênis assim? Tem. E o senhor não bem? Você não chama um pastor? O senhor faz o quê? Se você não tiver horário essa semana, eu posso insistir? Em festa de aniversário, você ajuda a encher as bexigas? Não. E se pau que nasce torto, nunca se endireita, o que você faz no seu ambiente, doutor? O urologista tem direito. Só que tem um problema. O cara geralmente perde uns dois centimetrozinho. O senhor ia ficar só com 30, então, né, doutor? Na média. Doutor é maravilhoso. Você fala, gente, eu vou mijar. Qual a fórmula para resolver um cálculo renal? Tirar a pedra do rim de alguém chupando pela uretra é possível, doutor? Não é comigo. O senhor tem pedra no rim? Já tive. Então, cante comigo. Renal, Renal. Alguém já chegou no seu consultório com uma proposta, tá indecente? O senhor tá gostando da entrevista ou tá sem saco? Eu tô gostando muito. Pode falar primeiro. Pode falar primeiro o quê? Quer que eu fale? E já estava no mictório coletivo, olhou pro lado e falou, opa, Arnaldo? Reconheceu pela rola? Eu falei, que belo fluxo, hein? Muito saco, pouco pau. Me diga, se o gato vasectomia, o cachorro vasectolate, o remédio que o senhor mais receita é a penicilina? É de piroca. E eu posso receitar, então, uma neovalgina? Pode, é uma maravilha. A gente tem química. Não, mas aí o matrimônio separa isso. Você é fiel mesmo? Não me olha assim, não, hein? Ah, eu acho burrice. O senhor fala francês? Não. Já nesse é pau. Complete a música. É pau? É pedra. É o fim? O caminho. Da rola. Seu lugar preferido é o Nepal? Sofro de pique encravada. Devo consultar um pau de curry? O pau chorando é o leite derramado? Essa é complicada. Doutor, no céu tem pau? Ainda não fui lá pra saber. E morreu. Queijo de pau vai bem com torrada com a mente? Não sei. O meu pau era paulista, o meu cu pernambucano, minha rola lamineira, minha gebra baiana e por aí vai. Adotei um cachorro e dei o nome de Piro, para que eu possa dizer para todos que tem um pirocão. Boa. Muitos homens têm preconceito com a gente enfiar objetos nos seus anos. Muitos homens têm esse preconceito. Ah, não pode enfiar a rabo de pássua. Só que você, ali há um prazer masculino. Também não é o prazer da vassoura, mas não tem um prazer masculino ali? Olha, eu nunca senti esse prazer, mas dizem que sim. Doutor, sem amarras. Aqui não tem, não tem essa coisa. Ali você não tem ali um passuncil da próstata? Não tem nenhum modelo aqui não, né? Pode fazer em mim. Eu sou uma rola. Não, você está falando da próstata ou da... Eu estou falando de ali, ali embaixo, quando é um pouquinho mais durinho, que é entre a zona da mata e a marginal vai toda a vida. Ah, você quer estar falando do períneo ou pelo toque retal acessar a próstata? Ah, meu senhor, você vê que eu tenho um musterco, eu estou falando de... Deu prazer para uma rola de um ouvido. Então você faz um carinho no períneo do sujeito. Eu posso apertar ali, não posso? Eu tenho que fazer um toque retal. Eu posso fazer um toque retal. Faz, faz. Fiz. Assim. Ah. Não, tem que ter a curvinha, tem que ter a curvinha. Hã? Não, aqui eu posso, vou fazer isso em casa, tá? Para a Mahatma Glândia, o senhor é um clínico geral e seu desenho preferido é o rim, né? O senhor faz permuta com pessoa afimosa? Faço. Afimosa é o quê? Excesso de pele no pênis. Rafa está com isso? Oi, é. Aqui fica aquele tapetão, né? Aquele saco que... Ureter ou ure não ter? Eis a questão. Um pênis militar bate incontinência? Já apoiaram coisa no seu saco? Não. Porta-copa não? Normal? O saco, ele dói, né? Sim. Porque uma vez eu fui chupar o Rafa e eu suguei com muita força, muita sucção. O bolete, né? E ele ficou com a voz agudíssima. Porque eu estava brincando, eu estava achando que era maneira. É desesperador, é desesperador, é desesperador. E brincar com o saco de você girar o saco e soltar ele e fazer assim? Aí você vai fazer uma torção nele. O esperma contém lactose? Não, não. Então por que eu não fui na embalagem, no rótulo? O senhor examina o paciente de quatro ou com as pernas abertas no famoso spa-caute? Eu examino em pé. O senhor fica sentado, né? Fico em pé, não. Ah. O ponto ideal do pênis é o dente? Homens que usam calça de moletom sem cueca, os famosos pau-letons, que homens justificam. O senhor é desesperador. Mais confortável. Você usa só uma camisona jogada, um pau balançando que você vai pra cá, o pau ainda tá aqui, vai pra cá. Bem soltinho, bem soltinho. Poderia chamar Eddie Johnson de um cara pintura? Não sei. Qual a velocidade de punheta que um pênis suporta? Não tenho a menor ideia. Sabe uma coisa que é boa? A espiral, não é não? Nunca tentei. Não capitarei você não? Assim, ó. A espiral, ó. O cara geme, não sei do que, mas ele geme. Pode ser de dor, né? Ah, é. Brochar na masturbação é falta de amor próprio? E o alto boquete é uma alternativa boa pra alguém que se ama e tem bom alongamento? Sei lá. Doutor, eu tenho uma galinha chamada Chu. E Chu, por acaso, está prenha. Eu sei que galinhas botam o ovo, mas vamos supor que Chu parisse. Você diria com naturalidade que Chu paria um pinto? Não. Meu marido só consegue gozar depois de tomar café. Ele sofre de ejaculação pré-cofe. Não tem mais dente na boca que o normal, não tem, não? Complicado de trocar nome de música por rola? É que eu não conheço muita música, senão eu entrava na brincadeira. Ah, conhece muita rola. Mas, afinal, existe pênis de 45 centímetros? Posso continuar procurando? O normal aí é 14, 13, 14. Da média do brasileiro, é. E a média lá fora, pra eu saber pra onde eu vou viajar. Doutor, a última gota é sempre da cueca? É. Muito obrigada! Boa noite. Boa noite. O senhor é? Meu nome é Richard, roubadei. Vim aqui conversar com você sobre um tipo de cirurgia que a gente realiza dentro da cirurgia plástica, que são as cirurgias genitais femininas. Apenas as femininas? Vim pra conversar sobre femininas. Eu sou sertanejo, aumentou a piroca de dois metros. Então eu posso dizer de alguma forma que o senhor é um arquiteto de interiores com a mente? Interior e exterior também. A gente trabalha também... Os lãs de lábios, trabalha toda aquela circunferência, toda a marginal de ET. Sim. Quem o senhor diria que trabalha mais com o cabeça de uma semana? Um psicólogo ou o senhor? Comente. Acho que ambos. O senhor é bom de lábias, doutor? Olha, acredito que sim. E os lábios? Também. A gente estuda bastante pra fazer uma boa cirurgia. Pra fazer uma boa vagina, né? Um vaginão. Aquela patoca de cabelo. Boa. Quantas cirurgias eu preciso fazer pra criar intimidade e fazer a cirurgia íntima? Tem que ter uma intimidade com o senhor, né? Pra fazer uma cirurgia íntima. A gente tem que primeiro entender que as vulvas, elas não são iguais, né? Entre as mulheres. As mulheres, elas se olham pouco e... Então elas... Eu olho bastante as vulvas das minhas amigas, mas... Entendo, normalmente olha pouco, né? Não é tipo tudo bom de ver sua vulva, que tá linda. Por exemplo, você pode ter uma hipertrofia em um dos segmentos da vulva. E essa hipertrofia... Vamos dar o exemplo do pequeno lábio, que é a parte mais interna da vulva. É maior que o grande. Fica quatro dólares lábios. Fica... Esse segmento, ele é exagerado, ele é aumentado e pode... Isso incomoda... Isso pode incomodar... Isso é mais sutil. Pode incomodar a mulher na hora dela se vestir... Na hora de bicicleta. Na hora dela ter relação sexual. Prende no jeans, no zíper. Também. Fica só uma coisa pra fora. Exatamente. Mexilhão não, meu glitóris ficou pra fora do jeans. Mas como pode ser considerada cirurgia íntima se nunca bebemos juntos? Não tomamos banhos juntos? Não seguramos o cabelo um do outro pra que ele pudesse vomitar? Como é que você pode criar essa intimidade? Você não te vê pelado, doutor. Como é que eu posso ficar pelado pro senhor se eu não vi o senhor pelado? Se eu não vi a tua vulva? Exatamente. É íntima porque tá uma parte do tempo escondida. E é uma área... Ah, a minha tá boa parte do tempo fora. A galera conhece. Não julga, não. Você viria minha vulva assim, na moral? Você ia gostar? Caralho, eu vi a vulva da Dada Vernec hoje. Faz parte do meu ofício. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. No banheiro público, o senhor dá aquela conferida pros lados em busca de novas oportunidades de emprego? Você fala, hum, oi. A sua rola é... Ela é hipertrofiada. Eu posso aumentar? Ou com cirurgia, ou com minhas mãos? Não, eu só examino quem me pede pra ser examinado. Mas tem que ser no consultório, né? Sim. Não posso dar agachadinha aqui, normal. Não. Se a cirurgia é íntima, por que Angela Bismarck conta pra todo mundo? Comente. É uma questão pessoal dela. Para que as pessoas querem recolocar o imen se a primeira vez é sempre uma merda? Acho que é uma opinião também individual. Sua primeira vez não foi ruim? Não. Foi boa? Como é que foi? Foi muito boa. Eu conheço, não? Daqui da galera? Eu prefiro não comentar. O senhor também é invasivo, trabalha com isso. Quando me pedem. Eu te pedi. O senhor poderia ser considerado um cortador de couve-flor? É um termo técnico da sua profissão? Às vezes, sim. Mas você já foi transar com alguém e falou, cara, posso dar só um palpite? Ou não? Não. E fez só um origami. Fez um origami aqui, ó. Aquela brincadeira assim, ó. Fala maleta, fala barroco. E alguém já chegou no seu consultório e falou, cara, me faz um mexilhão. Tem uma vulva mais retraída, que faz ADM, mais tímida. E falou, quero um mexilhão, quero chegar causando. Quero que a minha vulva tenha um neonzão. Não, tecnicamente não seria viável isso. Já foi apresentar alguém e o cara falou, porra, voltou do trabalho, hein? Não. Os protocolos são bem rígidos, assim. Mas já pegou uma pessoinha assim? Ninguém vai saber, a gente não vai passar o nome da Carmen Souza Vieira. Mas para ser um grande profissional, a melhor faculdade é no Peru ou na Chechênia? No Brasil. E o senhor prega muitas pregas nos seus pacientes? Quero ampliar minha bexiga para 10 litros de capacidade. É com o senhor que eu falo? Não. Cirurgia por lazer ou laser? Eu sou cirurgião plástica, eu também opero, faço outras cirurgias. Já fez algum rosto e falou, caralho, que merda, fiz vulva? E tá pensando, obrigada, amor. Gostei, vou te procurar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Te atender. Ah, sim. Você fala que você parece o Daniel de Oliveira? Não. É, porque não são parecidos mesmo. Rejuvenesci minha vagina, mas agora ela fez uma tatuagem, passou a fumar, a ficar na rua até altas horas e se rebelar contra mim. Como fazer com que ela me ouça? Conversando muito com ela. O senhor deixaria minha vagina em formato de sorriso com os dizeres Volte Sempre? Não, não tá dentro da minha, provavelmente um tatuador. Não tá dentro da minha assalda. Não, não faria não? Põe dois dentão aqui, bão, prateado. Eu tenho um lábio só que tá cansado, ele fica só... É uma vulva, é uma vulva normal. Cansada, é uma vulva sentada. Se esse cansaço te incomodar, teria indicação de fazer algum procedimento. E depois vocês guardam os raios de fazer um brincão, não? Que tira? Não, não guardamos. Quando você fala para a sua equipe, a cirurgia foi um sucesso, vocês aplaudem a vagina? E alguma vagina já aplaudiu vocês? Não. Aliás, o senhor conseguiria transformar a minha vaginona? E fazer uma vagininha? É, precisamos avaliar. É possível fazer com que minha vagina pareça a boca de Mick Jagger? O senhor daria um jeito nos lábios de Sérgio Moro? A vagina com zíper é uma alternativa ao velcro, comente. É, mano, bola, paga, meia? Eu acredito que não. Meu marido tem o pênis curvado para a direita. Pedi que o cirurgião corrigisse, mas não especifiquei que era para a minha direita. E agora o membro dele está completamente na horizontal, o que me faz ter sérios problemas na coluna. Posso usá-la como corrimão e salvar meu casamento? Eu não saberia te dizer. O que caracteriza um pau bonito? Descreva, descreva a rola perfeita. Também não tem padrão, tal qual a vulva não tem padrão. Não, mas uma rola bonita que você põe em uma prateleira, perto de uma escrivaninha, que fica bom, um rolo lustrado, talvez um sex shop possa dizer melhor. Você que manda aqueles e-mails de aumenta seu pênis, para conseguir cliente? Não, só recebo. E tem como colocar uma buzina no saco do meu marido para na hora do sexo eu ficar ouvindo bibi, bibi? Ia ser bem divertido. E já teve um paciente cuzão? Agora sério, leitura labial é fundamental, né? O que eu estou falando? Não sei. Estou te dando bom dia, seja um tocado. Estou sem depilar há tanto tempo que nasceram costeletas enormes e um enorme topete na minha virilha. Posso batizá-los de Pélvis Presley? E o senhor combate pregas? Já lidou com as sete pregas do Egito? E o senhor já disse a um paciente, não me misture com essa genitalia? Uma vagina com ideias erradas é uma vagina do arte. O senhor assistiu ao desenho? E-men! Não gosta dessas brincadeiras, não? Ah, com seus amigos você faz essas brincadeiras, não faz, não? Uma vagina intuitiva e que desvenda vários mistérios é uma estreca Holmes. E o senhor curte o clássico do cinema de vulva para o futuro? Desculpa. Doutora, bastava ver o quadro antes, doutor. Bastava ver o quadro antes. Eu tinha uma amiga chamada Mahal e Mahal tinha uma glande. Mahal tinha uma glande. Bonito. Cara, desculpa eu perguntar, mas tem essa sem cirurgia que aumenta a pênis, não tem? Tenho. Uma punheta depois de um estrago o trabalho, não? E tem uma boa notícia. Já viu mais pau que eu. Muito obrigada, doutor! Muito obrigada!